A aula de hoje faz parte do curso Tópicos em Cultura de Células de Mamíferos, onde nós hoje trataremos de proliferação e viabilidade dentro do tópico Ensaio de Avaliação da Viabilidade e de Proliferação Celular. Eu sou André Luiz Franco Sampaio e conduzirei vocês por esse módulo. Nesta aula abordaremos a proliferação celular, a viabilidade celular, fatores que levam à perda de viabilidade celular e parâmetros para análise da proliferação e viabilidade celular. Como objetivo desse módulo, nós esperamos que ao final desse módulo o aluno será capaz de contextualizar a proliferação e viabilidade celular e a sua importância para a cultura de células e experimentos com modelos celulares in vitro. Em cultura de células, os termos proliferação e viabilidade celular são muito utilizados e a avaliação destes parâmetros é de suma importância para a manutenção de linhagens celulares e para a realização dos diferentes experimentos. A proliferação celular é um termo relacionado ao aumento da população de uma linhagem celular quando em cultura. A proliferação celular varia de acordo com o tipo celular que está sendo utilizado. Linhagens celulares imortalizadas possuem a possibilidade de proliferação infinita, diferente de culturas de células primárias que são recolhidas de animais ou seres humanos. Estas células possuem uma capacidade proliferativa limitada e, na maioria das vezes, para essas células proliferarem, é necessária a adição de fatores de crescimento ou mitógenos. A viabilidade tem relação com a vida da célula, se ela está funcionalmente ativa e com seu metabolismo preservado. A proliferação celular é um termo utilizado para definir a divisão celular que leva ao aumento de uma certa população de células. Nesse fenômeno, uma célula cresce, dando origem a duas células geneticamente iguais. Assim, a proliferação celular leva ao aumento da população daquela linhagem e manutenção das características morfológicas, genéticas e funcionais daquela população. Linhagens tumorais com grande taxa de proliferação carregam a possibilidade de alteração das características, devido à possibilidade de erros no ciclo celular. A proliferação segue o ciclo celular, que possui diferentes fases. As fases do ciclo celular são importantes, pois muitos fármacos são capazes de interferir no ciclo, levando à interrupção da proliferação e, muitas vezes, induzindo a morte celular. A fase S do ciclo celular se caracteriza pelo aumento do material nuclear, pela síntese de DNA, e, nessa fase, a proliferação pode ser monitorada pela adição de nucleotídeos marcados radioativamente. O aumento do material nuclear também pode ser monitorado por marcadores de DNA. Já o termo viabilidade celular é relacionado com a atividade celular e a manutenção de suas funções. Diversos fatores podem atuar sobre as células afetando a sua viabilidade, fatores físicos, químicos e biológicos. O sinal mais evidente da perda de viabilidade celular é a perda da integridade da membrana celular, que leva à perda de conteúdo intracelular. O monitoramento da viabilidade celular durante a manutenção das culturas celulares e antes da realização dos diferentes experimentos é essencial. A diminuição da viabilidade celular nas culturas celulares indica que a cultura não está saudável e precisamos verificar as condições de cultura. Com relação aos experimentos, a viabilidade celular nos garantirá que as células utilizadas naquele experimento são capazes de realizar suas funções e responder aos estímulos e condições experimentais. Fatores químicos, físicos e biológicos podem levar à perda de viabilidade celular. Os fenômenos de apoptose e necrose são as principais formas de morte celular. E na cultura de células, essas duas formas de morte são deletérias, podendo levar à inviabilidade da cultura celular. Existem vários fatores muito importantes que devem ser monitorados para garantirmos a viabilidade celular, como a osmolaridade das soluções, tanto do meio de cultura, quanto das soluções para as lavagens celulares e também para a estimulação. A privação de nutrientes também pode levar à morte celular e perda de viabilidade. E também muito comum são os contaminantes químicos, que podem afetar diretamente as células, levando à morte. A proliferação celular é importante para a manutenção das diferentes culturas celulares. Manter as células proliferando é o objetivo inicial da cultura de células. Contudo, a proliferação também é um parâmetro a ser avaliado, podendo ser utilizada no desenvolvimento de fármacos, estudos de toxicologia e em estudos de imunologia, onde se avalia a proliferação de linfócitos frente a antígenos específicos. A avaliação da proliferação pode ser feita por diferentes técnicas, mas as mais precisas lançam mão da incorporação de nucleotídeos marcados ou análise do conteúdo de DNA nas células. A viabilidade é importantíssima para a realização dos ensaios funcionais e de bioatividade. A utilização de culturas celulares com baixa viabilidade pode levar a resultados imprecisos, pois as células em culturas com baixa viabilidade estão, de certa forma, expostas a algum fator que está interferindo na sua biologia e metabolismo. A perda de integridade da membrana celular é importante para a determinação da viabilidade celular. Uma vez que a integridade da membrana foi perdida, a célula não é mais capaz de desempenhar suas funções. A perda de integridade da membrana leva ao aumento de sua permeabilidade e permite a utilização de corantes vitais que marcam o conteúdo intracelular de células não viáveis, enquanto que as células viáveis não são coradas, permitindo a sua identificação e contagem. O método da exclusão de azul de tripã é baseado na integridade da membrana celular, sendo mais utilizado para a determinação da viabilidade celular. Então, concluindo esse módulo, nós podemos definir proliferação e viabilidade celular. Então, a proliferação é um fenômeno que leva ao aumento dos números de uma certa população de células. E nesse fenômeno, uma célula se divide, dando origem a duas células geneticamente iguais. Esse fenômeno também é utilizado como parâmetro em testes biológicos. A viabilidade celular é imprescindível para a realização dos ensaios de monitoramento de função celular. A viabilidade pode ser utilizada também como parâmetro de toxicidade na avaliação de moléculas, fármacos e biofármacos. Esta aula faz parte do curso Princípios Básicos de Cultivo Celular. Essa aula foi elaborada por mim, André Luiz Franco Sampaio, sob Curadoria e Supervisão de Alessandra de Mello Aguiar e com apoio técnico de Manuel Barata e Nathalie Eric. A viabilidade celular. 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 Obrigado.